Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta com Ancestors! Eu estou aqui comandando um ancião, um macaco idoso, porque eles são os melhores para explorar a área, eles não sentem medo. Mas eu estou aqui com sangramento, ele está com uma hemorragia, foi ferido no episódio passado e a gente precisa encontrar aqui uma cavalinha para eu poder estancar esse sangramento. E depois nós vamos sair aí para caçar aquelas animações de ataque que tem aqui no jogo e para isso a gente precisa conduzir os animais de encontro uns aos outros e aí eles acabam se atacando. E o vídeo de hoje é focado nisso, vamos caçar animações. Olha ali embaixo, já estou vendo ali uma pita. Mas antes eu preciso me curar, ele já é um idoso, já não é tão resistente e aqui no caso ele já está sangrando há muito tempo. Olha ali, já vi cavalinha no chão, esse problema eu já vou resolver agora. Estou chegando, estou chegando. Está aqui, vamos largar a nossa lança no chão. Aqui, vamos pegar uma cavalinha, trocar de mão, vamos amassar ela. Ah, demorei. De novo, hein? Aí, agora a gente troca de mão e esfrega no corpo isso aí. E isso estanca o sangramento. Pronto, excelente. Agora vamos comer cavalinha, que cavalinha também, além de alimentar, ela protege contra machucado, de impacto, tipo fraturas, pancada. Ela é como se fosse uma prevenção contra pancada. E vamos dar um golinho de água aí e a gente sai aí para... Eu peguei mais uma cavalinha, então vai. Já que pegou. Tá aí, pegamos a cavalinha, vamos beber água. E o que é isso? Ah, não, cara. Não, 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 não quero a minha lança. Rápido. Não deu tempo. Ai, cara. Pega a lança. Pronto. Deu tempo. Isso vai segurar ele por um tempo. Esse macharodos aí, dourado, ele é uma chatice do caramba. Ele sempre pega você desprevenido. Você nunca vê ele andando por aí, você não enxerga ele levando a vida dele. Só quando você está de costas, bebendo água. Normalmente quando você botou a sua lança no chão, é aí que ele aparece. Diferente do macharodos preto. O macharodos preto, ele age naturalmente. Você vê ele por aí, caçando, bebendo água, dormindo. Você encontra ele. Normalmente você enxerga uma feraldo preto antes dele te atacar. Esse dourado não, é sempre de surpresa. Então vamos dar uma olhada ali na Python. Eu poderia ter tentado levar ele para a Python, mas como ele me pegou muito de surpresa. Olha aí, olha ela aqui já me ameaçando. A cabeça dela ali levantada. E aqui é o ninho dela. Ela está tomando conta do ninho. E ela está vindo para me atacar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Resolveu o vinho. Pesado. E ela está vindo ainda. Vamos ver se ela segue a gente até algum ponto que tenha outro animal. Que aí a gente consegue as animações que eu tanto estou atrás. Está vindo ainda, olha ali ela. Parabéns. 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 Me ajuda mais do que atrapalha. Raramente eu morro por uma Python. E muitas vezes a Python mata os animais que tentam me pegar. Ela desistiu de me perseguir. Também não tem nenhum animal aqui para a gente conduzir ela. Então vamos seguir em frente. Vou arrumar aqui um ponto de travessia. E não vai dar. Eita. Fui mal. Nossa. Me dei muito mal. Nossa. Ainda bem que tinha essa pedra aqui. Daqui a gente pula para aquela ali. Eita. Faltou o Nescau. Não. Faltou. Não. Nossa. Eita. Ele caiu em uma pedra aqui. Não. Não. Nossa. Olha a velocidade disso. Cara, eu estou ferrado, cara. E agora? Vamos lá. Opa, aqui dá pé. Aqui não dá. Ai, não. Vai, vai. Ai. Nossa. Olha essa velocidade. Ai, eu consegui. Que isso. Essa eu fiquei preocupado. Se fosse uma cachoeira gigante, já era. Vamos mudar de mão aqui. Vamos pegar aqui uma. Frutinha. Isso. Leva mais uma aí para a viagem. Ah, não. Caiu mal, cara. Vai ter que beber água. Vamos lá. Vamos largar aqui. Largar a lança. Vamos beber água para fazer passar esse efeito aí. Exagerou na fruta. Não cai bem no estômago. Então, bebendo água, o efeito sai. E vamos ficar de olho naquele macha Herodes dourado aí. Porque esse é o momento que ele gosta de atacar. Justamente quando a gente não pode ser atacado, é quando ele vem. Cadê a minha lança? Estou armado de novo. Ali tem um caminho de pedra para a gente conseguir atravessar. Não sei se dessa vez eu mando bem, né? Para cá. E foi. Vamos seguir viagem. Nosso objetivo. Caçar animações. Um caçar aventura também. Esse é atacado. É bem legal. Mais uma piton ali na frente. Olha ali, ó. Está aqui ela. Provavelmente ela está em cima do ninho. Olha lá. Normalmente as pitons tomando conta dos ovos dela. Eu já sei que tem uma piton ali atrás. Se eu precisar, eu conduzo alguma criatura até ela. Vamos em frente aqui. Opa, opa. Olha ali, olha ali. Macha Herodos. Macha Herodos negro, hein? Vou atrair a piton. Vamos fazer esse combate aí. Macha Herodos versus piton. Aí, ela está me ameaçando. Vai vir, hein? Resolveu vir. Está vindo. Vai vir ela. Vamos rápido. Em direção ao Macha Herodos. Cadê ela? Está vindo ali. Cadê o Macha Herodos agora? Ele estava para cá. Ele está aqui. Ele está aqui deitado. Vamos subir. Está ali. Olha aí. Piton. e o Macha Herodos, hein? Vamos ver aí, cara. Como é que eu faço? Olha a piton vindo, ó. Vamos para cá. Vamos forçar a piton. Olha aí. Aconteceu. Está aí. Quem vai vencer? É a piton. Um abraço mortal. Bau, bau. Macha Herodos negro. A piton matou ele. Está ali. Agora ela está deitadona ali. Vamos afugentar ela. A piton, às vezes, dá para afugentar. Vamos lá. Cadê ela? Não tem essa opção? Ela morreu? Não. Não. Quase que eu levei uma picada, cara. Eu quero pegar... Ih, larguei minha arma. Ah, não. Cara, ela está muito agressiva, hein? E vocês viram que ela é muito forte. Caramba, por que não está... Hum, de novo. Caramba, cara. Eu quero aquela lá. Ela vai embora. Por que eu não estou tendo a opção de expulsar ela? Vamos embora, vamos embora. Vamos ver se ela vem até aqui. Que aí eu volto para lá. Não, ela desistiu. Desistiu. Vamos ver para onde ela vai embora. Talvez ela abandone ali a carcaça. Eu estou querendo pegar um pedaço de carne ali. E um osso, quem sabe? Um osso. O osso é bom que a gente dá pancada com o osso. Olha aí, ela está indo embora. Ela largou a carcaça. Ótimo. Olha aí, o Machaerodos destroçado. Vamos inspecionar aí o corpo dele. Para descobrir o que é isso. Eita aí. Carcaça de Machaerodos negro. Vamos pegar aqui. Alguma coisa que dê para pegar. A minha lança ficou ali. Olha aqui. Dá para pegar um pedaço de carne. Vamos comer um pouco. A gente vai passar mal. Mas é importante aprender a comer carne. Pronto. Agora eu vou largar. Senão eu vou passar mal. E aqui um pedaço de osso que eu estava atrás. Foi na hora. Eu peguei na hora o pedaço de osso. O maldito apareceu, cara. Olha isso. Agora eu estou com o pedaço de osso na mão. Ou caiu? Caiu? Cadê? Agora eu não consigo ver. Parece que caiu da minha mão. Está aqui. Peguei. Vamos dormir que está muito escuro. É até ruim para gravar. O vídeo não fica tão bonito quanto está de noite. E essa é uma boa árvore para a gente dormir. Vamos subir aqui. Ela tem o tronco bem largão aqui. Aqui dá para dormir de boa. Vamos lá. Vou largar aqui o osso. Não, não cai, não. Caiu. Vamos dormir. Boa noite. Até amanhã. Então já conseguimos uma animação aí de combate. Lembrando que eu tenho uns vídeos. Inclusive são os meus vídeos mais vistos de todos. Eu tenho um que está chegando quase a um milhão de visualizações. Que é um vídeo inteirinho feito só dessas animações de combate aí. Deu muito trabalho para caçar tanta animação de combate. Como vocês podem ver, eu já estou gravando esse vídeo aqui há um tempinho já. E a gente só conseguiu uma. Eu precisei de umas 30 para fazer um vídeo. Então aí você vê o tempo que eu levei e o quanto eu tive que andar por esse mapa. Para também não repetir muito as animações. Caramba, cadê o osso, cara? Ah, não. Cara, eu estou dizendo. Esse bicho é uma praga, cara. Olha ali a lança que a gente flincou nele. Está bem ali, ó. Flincadinha nele. Só que agora eu estou sem arma, cara. Como é que eu saio dessa, hein? Olha ali, ele está me cercando. Isso aí é uma praga, cara. Cadê ele? Está aqui embaixo. Olha, ele está me seguindo. Até por aqui ele está me seguindo. Vamos ver se tem saída por aqui. Olha ele ali, cara. Ele é muito chato, bicho. Não cai, não cai. Isso, isso. Olha, ele levei picada de abelha. Ai, consegui. Nossa, tchau, tchau, macharodos. Trouxa. Seu trouxa. Seu trouxa. Olha ele rosnando lá. Vamos embora, vamos embora. Preciso achar uma arma, então. Já que eu não consegui pegar o osso. Vamos tentar achar graveto, hein. Cara, ele está me seguindo ainda, cara? Cadê ele? Passou. O medo, o medinho deu uma... A tela clareou, né? Vocês podem ver. Vamos descer aqui. Olha ali. Ali tem arma. Vamos pegar. Aqui tem um pouquinho de tudo que eu preciso. Vamos lá. Pegar uma cavalinha. Vamos comer. Aquele bicho vai ficar me seguindo e me atacando agora direto. Eu nunca mais vou ficar em paz enquanto eu não matar ele. Ele fica seguindo mesmo. Só que ele fica seguindo de longe. Esperando o momento certo de te atacar. Esse que é o brabo do machairo dos dourados. Vamos encher o estômago aqui. Café da manhã. Beber água. Essa água aqui é limpa. Dá para ver pela cor dela. E vamos rapidinho fazer uma arma, porque já vimos aí que o negócio está perigoso. Ok. Troca de mão. Vamos em frente, hein? Aqui tem uma fruta diferente. Vamos comer ela. Olha aí. Pronto. Só uma está bom. Duas é capaz de fazer mal. E vamos em frente aí atrás de loucuras. O legal desse jogo é passear pelo mapa mesmo. Porque acontecem umas coisas assim impressionantes e inesperadas. Aleatórias assim. Umas situações muito legais. De pura emoção. Pura aventura. Às vezes mais de um animal se encontram. Rolam umas tretas muito doidas. Olha aí. Mais um laguinho aqui. E lá embaixo eu estou vendo um lagão. Que é o lago dos crocodilos. Aquele lago ali tem coisa para caramba. Eita. Barulho de crocodilo, hein? Tem crocodilo por aqui, cara. Fora do lago. Em terra firme, hein? Olha uma piton ali. Tem piton. E eu sei que tem crocodilo também aqui na área, hein? Ele não está no lago. Ele está por aqui. Vamos ver se daqui de cima a gente vê. Olha aí. A piton está lá cuidando do ninho dela. Os ovos ali, ó. Agora cadê esse crocodilo, cara? Vamos ver se dá para ver aqui. Uma poça d'água ali. Mas não tem crocodilo. Acho que tem um crocodilo aqui na área. Tem. E não é no lago. Olha aí. Olha aí o barulho dele de novo. Cara, ele está aqui, cara. Ele está muito por aqui. Olha, de novo. Agora eu tenho que achar ele, cara. Caramba, eu estou muito curioso agora. Bem, então, deixa para lá. Porque eu queria conduzir o crocodilo para piton. Ver uma luta entre piton e crocodilo. Ia ser uma oportunidade de ouro. Muito raro de fazer. É bem difícil a gente conseguir juntar piton com o crocodilo nesse jogo. É uma das animações mais difíceis de a gente conseguir. Não é das mais difíceis, mas ela é difícil. Tem umas que são muito mais difíceis. Qualquer animação envolvendo lontra é meio difícil. Inclusive, é muito difícil achar lontra. Esse lago aqui tem. Opa, opa. É por aqui, nessa caverna, que tem o crocodilo. Olha ele ali. Apareceu. Ele está vindo. Olha a piton aqui. Olha eles dois. Vamos subir. Sobe, sobe, sobe. Agora vamos torcer para eles se enfrentarem. Será que essa piton está viva, cara? Estou começando a achar que talvez ela esteja morta, hein? Porque ela não está na posição... Essa piton está morta, cara. Cadê a piton? Cara, e que crocodilo agressivo. Vocês viram isso? Cadê a piton? Agora sumiu, cara. E essa situação que eu estou, hein? Está ali a piton. Caramba, aconteceu. Aconteceu. Está aí. Eita, quem levou a melhora? Acho que foi o crocodilo. Não. Houve um empate. Um empate. E aí... Cada um foi para um lado. Caramba, agora quem foi para que lado? Agora eu estou aqui. E olha aí, o ninho da piton ficou desocupado. Vamos roubar um ovo. Vamos roubar um ovo. Roubei. Vamos comer lá em cima da árvore. Hum, que delícia. Adoro o ovo. Adoro comer o ovo. Vamos lá para cima, hein? Pronto. Forcei aí mais uma briga. Caramba, que árvore alta. Eu só vou conseguir comer aqui, ó. Pronto. Vamos comer esse ovo aqui. Caiu mal, caiu mal. Mas isso é importante. A gente tem que se acostumar com isso para ir evoluindo e se habituando a comer proteína de carne, de origem animal. Olha aí. Aí, pega. Isso. Vamos lá. Olha o crocodilo ainda ali embaixo, cara. Parece um cal... Um calango. Esse crocodilo é o crocodilo que fica mais longe da água que eu já vi. Olha aí. Está me esperando, ó. Caramba, que safado, cara. Ele está muito a fim de me pegar. Nem tem lago e nem rio aqui na área, não. Bora, 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 bora. Deixa eu ver se ele está vindo. Parece que ele não está vindo. A lança está na mão esquerda, não. Tem que ficar na direita. Vamos lá. Vamos em frente. Então, conseguimos aí duas animações hoje. E já deu bastante tempo. O vídeo já está começando a ficar longo. A gente não sente o tempo passar nesse jogo, porque... Ele realmente é divertido, cara. É uma sensação de muita aventura mesmo. Jogar ele. E ali está Piton. Vamos ver se a gente força um novo combate entre Piton e Crocodilo. Só preciso achar o Crocodilo novamente. E agora eu fiquei com frio, hein. Aqui é a entrada da caverna. Vou buscar abrigo aqui na caverna. Aqui dentro não chove. Pronto. Mas essa caverna é muito sinistra. Olha isso. O Crocodilo saiu daqui de dentro. De repente... Ai, ali, ó. Olha ele de novo, cara. Essa é a casa dele. E eu sabia. Tinha que ter água. O Crocodilo vive e a gente tem água. Está aí, ó. Ele vive nesse lago submerso dentro da caverna. Olha aí que bizarro. E ossos aqui de ancestrais meus. Olha aí. Do morto há 20 anos atrás. Está aqui. O que é isso aqui no chão, hein. Cara, ele está bem ali, cara. Olha aí, ele fazendo barulho. Que tenso. Vamos tentar sair dessa caverna. Vamos tentar sair dessa caverna. Eita, cara. Para sair daqui, tem que mergulhar, né. Eu não vou mergulhar aqui, não. Está vendo, não. Isso. Vem, vem. Por aqui. Sem mergulhar. Eita, tenebroso. 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 Aqui fora a peça pior do que lá dentro. Ah, não, cara. Barulho de machairóbio. Machairóbio na área, hein. Eu não estou enxergando quase nada. Hipopótamos ali na frente. Hipopótamos ali na frente. Cara, e agora, bicho? Machairóbio aqui em cima. Olha ali. Olha quem é. Será que ele vem? Vem, vem, vem. Se ele vier, eu vou levar para o hipopótamo, hein. Olha aí o maldito que tenta me atacar o tempo todo. Desce aqui, cara. Desce aqui. Vem. Me pega. Me pega, safado. Não vai pegar, não? Olha aí. Estou aqui agora. Vem, trouxa. Acho que ele não vai descer, não, hein. Está lá ele, ó. E olha o que tem ali na frente. Olha, mas mais agressivos do jogo. Um dos mais agressivos. Olha aí. Já. Já está vendo para cima. Pronto. Estou cercado aí por um grupo de hipopótamos. Ali em cima tem o Machairóbio os dourados. E dentro da caverna tem o crocodilo. Só que aqui, esse lago aqui, é cheio de crocodilo. Tem mais crocodilos por aí. Vamos por aqui, ó. Olha os hipopótamos bem ali. Vamos subir. A energia está acabando. Ai, descansa. Isso. Voltou. O macaco, ele sobe em árvore tranquilamente. Ele quase não se cansa. Mas quando ele sobe em pedra, ele cansa demais. Ele rapidinho gasta toda a energia. E eu vou subir aqui. E vou descansar aqui. E é isso, galera. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Divulgue para os amigos e nos vemos no próximo vídeo de Ancestors. Um grande abraço. Valeu.